O Arcado é essencialmente um evento organizado por alunos de segundo ano, tanto de design industrial como gráficos, dos cursos cá na ESMAD. Tem como objetivo trazer aos alunos novos testemunhos de outros designers de renome. É a sexta edição e esperemos que continue. Sobre o tema deste ano, que é o que nos traz cá, o Arcado tem como tema o futuro do design, em que podemos abordar vários sub-temas, como é o caso da ecologia, da sustentabilidade, questões políticas, sociais, entre outras. Ou seja, acho que é um tema bastante importante para nós alunos de design, como para designers, como para todas as pessoas que não são do curso de design, mas algo que também nos consegue atingir. O Poço de Print é o meu projeto de mestrado, a minha tese, e surgiu de uma vontade de unir conteúdo em três dimensões diretamente com o design gráfico. E é uma forma de aproveitar as novas tecnologias, porque elas existem e estão ao nosso dispor. E acho que é importante aproveitarmos e fugirmos da rotina e explorar coisas que estão fora da nossa zona de conforto. O Arcado e os eventos de Ascendro são fulcreais para difundir este tipo de práticas e inspirar alunos e até outros profissionais a entrarem nestas abordagens tecnológicas, mais fora da queixa. E acho que é um bom espaço de discussão e o tema deste ano é bastante importante e acho que encaixa com o meu tema do meu projeto. E aí Legenda Adriana Zanotto